A tecnologia virou grande aliada da população durante a pandemia. Quem aproveitou foram os empresários que investiram no comércio online. Os aplicativos fizeram com que as vendas de algumas empresas crescessem mais de 50% durante a pandemia. Veja na reportagem de Rodrigo Miranda. O Taigo queria comprar uns brinquedos novos para as duas gatas de estimação dele. Depois de muita pesquisa, ele conseguiu achar em uma loja na internet. A gente procurou bastante, né? O mercado me proporcionou isso. O espaço aqui é curto, então a gente procurou um produto que fosse cabível no meu apartamento e que as gatas adoram. O cliente aqui é super satisfeito e feliz. A Márcia tem uma loja online. Ela investe no e-commerce desde 2017. E foi justamente nesse período de pandemia que o negócio bombou. As compras aumentaram 56%. Com o hábito das pessoas estarem em casa, convivendo com seus pets, ficando sozinhos e acabaram adotando pets ou adquirindo algum petzinho para fazer parte da família, isso atraiu para que as pessoas procurassem na internet produtos que pudessem atender esses pets. Por causa da pandemia e do isolamento social, as compras pela internet viraram a solução para quem quer vender e também para quem quer comprar. Uma pesquisa feita pela Fecomércio apontou que 78% dos empresários do DF estão investindo no setor. A pesquisa da Fecomércio ainda apontou que o comércio vem se recuperando. O crescimento em agosto foi de 23% em comparação a julho. O setor de serviços foi o que apresentou o maior aumento. O setor fica ainda mais otimista com a chegada de datas como a Black Friday e o Natal. A expectativa da Fecomércio é que a partir de outubro o comércio tenha uma venda crescente. Isso em função das festividades natalinas. Isso mostra a pesquisa que em agosto já tivemos um aumento de 23%. O mesmo setor de turismo, que estava muito embaixo, já teve uma recuperação agora no mês de agosto. Para este especialista em marketing digital, investir nas vendas online pode ampliar o público-alvo do produto e trazer resultados significativos. Para as empresas, a entrada dentro desses ambientes digitais favorece muito, principalmente na hora das vendas e de oferta desses produtos. Quando você tem uma loja física, você fica muito restrito àquela praça. Agora, quando você vai para um e-commerce, quando você está ali dentro do ambiente digital, você amplia esse alcance. Você tem uma maior quantidade de pessoas podendo comprar e adquirir os seus produtos. Então, isso é muito positivo. A Márcia quer aproveitar essa onda de crescimento e investir ainda mais. Com todo esse crescimento, só reforçou que o nosso negócio realmente funciona. E agora a intenção é investir para expandir e atender, além de Brasília, outros estados, como a gente já tem pedidos de outros estados também.